O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? É, o que é? o que é? Outro ? o System Band, o Tabu Combo, todos esses grupos que foram prises na a partir das leções de música que nos donnais à la fanfare que foi criada e que acompanhava os cidadãos de Petrumbil todos os dias no dia em concerto na place Saint-Pierre. E foi essa formação diversificada de jovens que terminou por dar uma potencialidade. Por exemplo, eu me descobriu quando eu tinha 12 anos, eu já comecei a marchar ou não, no lycée. E isso foi, eu fui comandante de Pluton ao 14 anos e ao longo da parada do 18º de férias nacionales. E é lá que eu descobriu algumas habilidades que eu tinha para o art militares. Então, um militação é, um soldado é, eu diria o qual? É uma consequência da aprovação global que eu tive. Por exemplo, eu, personamente, eu não tinha terminado meus estudos. Eu não tinha terminado meus estudos se, chegando em classe de 3º, eu não tinha metido uma cafetaria no lycée de Petrumbil. E essa iniciativa visava os filhos que vinha dos militares reculados, que não podiam entrar em casa na mi-journia, porque, naquela época, a escola era 8h, 11h, 2h, 4h. Então, os filhos como eu que vinha... Isso, eu tenho feito experiência. Então, os filhos que vinha dos militares, não tinham de coa comer na mi-journia. Então, o Estado tinha feito... A repertório esses filhos que vinha de... de Kinskof, dos militares de Pernier. E, nós organizamos uma cafetaria que lhe permitia ter um repas chão, assis, à la foucheta, com todos os corpos. E, nós pensamos especiales para esse homem extraordinário, Max Carcantale, que a presidido a nossa formação de filhos. Jean-Joseph Perriguel, também, M. Fritz Puzzi, todos partidos para o delas. Mas são esses homens que foram formados, essa panoplie de jovens, e que foram donados à a nação haitense, as referências que a gente tem no plano musical, no plano artistico, e, muito claro, muitos engenheiros de medicina que foram saídos do liceu de Petionville. Petionville. Tem que ajudar os jovens. Todos os jovens. Igualmente, eu sempre falo que nós temos uma eleição para o vidro, nós temos uma chance para mudar o país. Mas o país não é sempre mudar, se não tem um mundo que precisa ter uma iniciativa para destruir a gang. Porque a gang é mesmo com a vírus que é. A gang é, não tem ninguém que fazer para o país, que destruir o país. E, todos os jovens, não tem ninguém que investe no país, não tem ninguém que fazer o que fazer para o país, que não é capaz de permitir o país a desenvolver. E,, e, se que o país, ele, 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 ele. ele, E lontan de mounam diz que M'se de dwey fê sal, de dwey fê sal, de dwey fê sal Pou gipe yon Passe que Le eleksyon fin fep Le nou pou prezidant kelli Kounia nou palman de prezidant Kounia pou banon glo pou kreê travay Poul mete peya Poul ouvri peya Poul touriste Poul fonsei de bagay sa yon Mas o primeiro-ministro que a gente vai perguntar isso Então, o que a gente vai perguntar isso, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer Porque essa política vai fazer E mesmo que você vai fazer política, você não vai entender isso Porque se você vai entender isso, você não vai fazer Porque se você vai mudar grasslands para você, você não vai entender porque se está me Collectindo tudo Porque hoje você está Lizardo ali, os ministros pequenos, eles falaram com gente Eles falaram assim, eles falaram com gente Mas eles não fazem isso Ou não estão vindo para какое-지�rado Ela sabe que certa é como se fez Ele participando que ela terminava ele ser com disse E aí, quando você vai fazer uma eleição que você vai fazer, você vai fazer um ano, dois anos, você vai fazer uma série de coisas que você vai fazer com o trabalho que você vai fazer. E nós vamos suspender porque todo mundo vai achar atenção. Todo mundo vai fazer um bom para fazer tudo. Todo mundo vai fazer isso. Ou você vai fazer isso para que você vai fazer isso juntos. Pois não, quem não... E essa vem entendendo? Que que? Quem tem опредeceder você pode ter toda a equipe que você vai deixar em Sأ Durchga water 310.... Quem tem que você ter... Quem tem tempo que já vai ter? Nós vamos mudar para fazer uma decisão. Nós vamosanne começar para fazer umaillição. Então vamos lá. Vamos se concentrar só a uma scholarlyação. eine E aí é a construção da semana, que vão pegar uma grande coisa para desenvolver com as empresas, a gente que fazemos pra desenvolver de uma empresa. Um ano, tudo mais problema, mas, vocês me são chamados da sua primeira coisa. Eu falo assim lá, eu falo Haiti, eu falo aqui, eu falo aqui, não falo bem. Porque, hoje, eu não falo mesmo, nem o futuro, se você quiser, se você quiser com as pessoas que têm uma família, em portes de banho divino que se desvisa para coer como um mundo político e como eu morawa para proteção para as coisas, 환ras são as pessoas, para o Estado, para a polícia e revela Moís para muito em portes de boas que são as coisas. Parce que Se o senhor defesa vai ali Pei a bala privada Afec monsenha o klar Yo tuye polis Yo te gen blan de polis Yo fe sac na li de yo avek li Gouvernman pa fokinan Yo pa venje polis Yo pa fokinan Yo selman retchita ap gade E pi bandiyo men 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 Ap kidnap Parce que goun problem nan peyi sa Goun fe de gaz Ke monsenha o bandiyo Yo pren De siten de gaz Goun siten gaz yo Yo na pali gwo kame yon gaz yo Pou ne gne dim Ke bandiyo prenne gaz sa yo E pi koun yalap van yo Nan bidon nan mamit E pi goun venman li men men Paka fokinan avek sa Des individus arrêtés Des galons crevés Des cuves de stockage inspectés Ben Ford Claude se montre intraitable Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince A enfin pris des mesures Contre les marchands de produits pétroliers Sur le marché informel Comme au niveau des pompes à essence Donc je tiens nous constatons Un problème de gaz Mais en réalité Le problème n'a pas existé Son complot Pour casser l'état De une série de secteurs Parce que je tiens Nous débarquions Quelle n'a pas eu de gaz Nous n'avons pas eu de machine Mais il y a de 20 galons En combinaison avec Notre complot Et propice là Pour l'on gale 20 gaz à 1000 doutes Pour population Lui même bagage de service Nous sommes dans une station de service Située à l'angle de l'avenue John Boarone Et de la rue Elberne Ici, des automobilistes Sont à l'affût de carburant Depuis tôt ce mardi matin Bien que les cuves de stockage Soient remplies Les responsables Tardent à commencer la vente C'est la rareté organisée Le client n'est plus roi L'arrivée du chef du parquet Sur les lieux Est synonyme de délivrance Le commissaire exige Que les automobilistes Soient servis Et Abed Forklaude De poursuivre son périple De la rue Le commissaire du gouvernement Mets le cap sur Nason Sur son passage Des vendeurs ambulants Sont interpellés Des bidons de gasoline Sont saisis Et puis quand il y a un monsieur Les pompes gazolini Ils ont dit Ils ont dit Je vais ouvrir chaque jour À 3 heures d'après-midi Et si vous n'avez pas ouvrir À 3 heures d'après-midi Ma fils est toute femme Et puis quand il y a un monsieur Ou ouvrir À 3 heures d'après-midi Et puis quand il y a un Bandi yon vou Et moun pa yon Alvan gaz Dans marmit Dans bidon Bon nan zon Poum gazolini Et puis pour Même le ta Même tout moun A pas acheter gaz Dans mes bandi Parce que pour Poum gazolini Ferme Et pa moun Kenan yon kfet L'autre jour On similat Alfon interesant Montre Mais ça yap Ferme Yo fèle Banda on jour Et puis Nan de men La suspende Et puis bandi Yon continue Ferme Mèm bagay Est-ce que Yon moun kapap Jere Yon peri Kon sa Sa pa kap fèt E se yon Nan rèzon Ki fè Kounian la Pi vite Ke yon kapap Fon eleksyon Pou yon mette Yon gouvernement Ok Se plus Ou fini Avec a fè Debal Tempore Sa nou Kounian la Kounian la Premier ministre Pa ente Rino Bien salye Et puis Kounian Pou yon Président Monte Pou yon Fin Avec Yon gouvernement Et moun Kounian Pou yon Paket Goumen Parce que Tous Dapre Ou Balgen Senat Ou Balgen Ekip Mesisi Kounian Paket Problem Moun 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 Si yon Moun Pey Sa Mranjel Moun 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 Kapap Mranjel Pou kout Mwen E Koun Moun Son Moun Koun Moun Moun O mundo que pode ser capaz de acampar e que pode fazer o bagaio na plaza de todos os que estão fazendo. E é a razão que ele deve chegar ao lado. Porque se você pode chegar ao começo, o que você pode chegar ao final, ele não pode chegar ao lado. Ele não pode chegar ao lado. Mas não, ele vai continuar, ele continuar, ele continuar. E quando ele vai chegar ao lado, ele vai chegar ao lado. Ele vai chegar exatamente ao lado. Ele vai chegar ao lado. Porque não tem quem era capaz de arrancar. O senhor, o senhor gan, cada dia passado, ele vai ter do seu caro. Os cheerios vocês ficam mais rico e mais cheio, Scriptures são mais mais regards que você –! Os donner husband家élцев estão conseguindo acheter, mais confortков que eles conseguirem pouquinho, mais policiais etc. Então, em um país que não tem alguém que está na academia militares, que estávamos em uma série de países estrangeiros, que estávamos em uma escola, que estávamos em uma escola, tem alguém que decide, não, não tem mais necessário. Nós começamos a fazer uma série de pessoas que não conhecem o livro, que não conhecem o livro, que não conhecem o livro, que não conhecem o livro. Porque nós temos uma série de pessoas que não conhecem o livro, que não conhecem o livro. Mas o que nos fazemos? Nós temos uma série de palavras e a pressa. A pressa na Haiti é muito mal. Porque nós achamos pessoas que não conhecem o livro, e quando a gente falar sobre isso, isso é muito saudável. Nós não conhecemos o livro que não conhecem o livro, que nós temos que falar muito sobre isso, porque nós temos que falar de nós. Nós não conhecemos o livro negativo do livro, porque nós conhecemos o livro que não conhecem o livro. Nートs, quem faz a gente? Eu falo de bêla Porque eu falei que a gente tem que pagar Mas o pessoal quer fazer tudo, por que a gente tem que pagar É porque o Estado mencionou Se eu falo da pressão Por isso mesmo que eu falo mal Da sua província Ou seja fácil Tem que chegar lá Ou se você achar um país Bem longe Mas não pode olhar Mas não é a questão Mas o país Nem estão apenas em um país Para que o país da Haiti É porque nós todos falamos, eu acho que os meus senhores em radio em Haiti, eles criticam a bourgeoisia, eles criticam a gente que é pobre, eles dizem que a gente quer fazer isso e quer fazer isso. Então eu acho que eles precisam fazer isso. Isso é trabalho do Estado. Ou não é o Estado taxa. Isso é trabalho do Estado. O Estado não é trabalho para fazer isso em hospital. Não é trabalho para fazer isso em escola. Mas mesmo que todo Estado é febre. Só que certo desse tipo, não é lives tales cobertos e 좋아 para pagar suas energias porque eles precisam do Estado taxas ou doenças que eles recebem o Estado chopping, o Estadoigner bem. Neste tipo de mentalidade é uma coisa ac heard. Porque eu não sei o da Haitian, eu mesmo com nós todos, eu trabalhado e todos os trabalhadores, e eu conheço que o problema do país é que o Estado Haitian não procurou o povo de trabalho. E bem, se todo mundo precisa de trabalho para que eu seja capaz de viver bem, para que eu seja capaz de pagar a escola, para que eu seja capaz de pagar a loja, para que eu seja capaz de pagar a loja, na próxima eleção, nós vamos precisar de escolher um mundo que qualifica, que eu seja capaz de fazer. Mas, eu vou dizer, o presidente Jovenel Moise, cretente, 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 e isso é o cretente que ele vai morrer, ele vai morrer lá. Porque eu vou dizer que o presidente, ele vai morrer para defender a lei. Michel Benete, a primeira dame, ele vai morrer na valise, ele vai aprender a tirar. Não só que as medidas de poder, não eu me podão dizer que aqui, ali vai morrer a lei. E aí, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. não, mas, não é. Então, não é só que não. Agora, todos estão presos. Imaginem que ninguém quer que nós não seja uma justa para o presidente. Como é a justiça? Não é isso? Não, quando eu trabalho, eu não falo mesmo, eu não falo mesmo, não falo mesmo, mas não é assim, porque quem é isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Ou para que isso? Não, eu não sei se não. Mesmo que não fale mais federal. Quem conta para que você precisa de crime? E o nome é de justiça para o Presidente Moïse... Mas o país não tem justiça, não tem nada? Não tem justiça no país de AIDS. eu digo eu vou dizer que a gente a gente você não fez a gente 32 eu para o a gente para a gente partic 분 eu eu O site fantasy O site Que todos os roubem A situação Da país A Perdidade A Complicação Cabefriend Se de moune que fa bon crime ou que te participe na bagarre-la, que é o bagarre-la, non? E moune se redorou, 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 madame Koc. Tout moune dit que madame Koc, que é o bagarre-la. Mais, nous tous conhecemos que madame Koc pate la joie, nous conhecemos que madame Koc pate la joie, nous conhecemos que madame Koc pate la joie, que é o mandada ou présidente. Pour qui sa noubezare, madame Koc pate la? Ou moune d'akpate le souanye, c'est comme si vous a bosse ou papi et toalette, j'ajerai, madame Koc pate la joie. Et puis tout y a l'alimèm, madame Koc pate la joie. Non, mouche, système de avalou. Yo de recrée ou système de justice ou bien, Et puis tout y a fait que pour la République Dominicaine, qu'on y a un constitution américain, prenne et puis utilisez-le. Parce que, constitution que nous y en a un pays, il n'y a pas de souanye. Il n'y a pas de souanye, anye, anye. Parce que justice pas fait kouza. Ce pas kouza justice fait. Il n'y a pas de souanye, anye, 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 anye. Depi ke yo, te ke ta akizou, se kou anto. Kounyan la, depi yo fin akizou, yo sou anto. Kounyan se trabay, pa ou. Tou defante, tou pou pou pouve kou pa anto. Où vè di, m'sè, kouza justice, et sa koule justice, koula, m'sè. Où vè di, m'sè, koule justice. Nan, li pa douè fèt kouza. Li pa douè fèt kouza. Egal, Bajo, te nan telefon avek ou sè yu de moun. O moun djou la ye lo, e bil nan telefon avek ou, e bil nem kouté a dou, ou eblikye, nem kouté a ou koubab. Pase ou pan dwe nan pali nan telefon a Bajo. C'est justice, le sa? Bajo, chou где anto. Mous, moun, chou se ché yu la, me, anto. sinna. gjun, nà, anto. moun, yun, 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 i, nga, yun, 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 e, yun, 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 eun, yun, 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 mas ... você sabe que você está aqui.. você está aqui, apwirtschaftoso estou aqui. say , como você está a我们 de disponibilidade de Animation? você está aqui com a gente de Telefoncio, mas não sei porque você esta que tem aqui... mas tudo bem, mas não está ali... mas você está aqui, mas você entendeu? é que você está aqui? você está aqui para as pessoas? você está aqui, você está aqui? você está aqui com você, você está aqui? Não, não sei, o sistema não é bom. O país é um país para recriar, para trabalhar sobre isso, para fazer a gente, tudo isso que não é feito. Porque a gente vai funcionando, ela não é bom. Porque alguém explica o bagulho, você vê que não tem sentido. E o bagulho que não tem sentido, é o que você tem utilizado. Não. Não. Eu mesmo, eu só sei, o bagulho que... Eu também souber, após eleitos, para fazer isso, para conseguir o mundo poder... Eu mesmo, eu souber, eu souber, meu senhor, vou falar, Ti Claude Peu-te que Ti Claude é capaz de fazer um bom presidente Para mim mesmo Porque o Sr. Soneg Galna Bom Lekol E Ti Claude Joseph L'hôte que eu passei ali Há várias outras pessoas Que eu passei ao mesmo Que eu pensei que é capaz de fazer um bom presidente E pei a chaja a moun Que é capaz de ele Que é capaz de reje pei Men Moun yo decide yo Yo pa vle moun sa yo Yo decide yo Yo pa vle pre moun sa yo Pou de raison ou pou dout E pei sa Que é capaz de rejei E mesmo eu faria para que eu não sei parar de fazer isso... Porque se você não vai buscar o que eu te fiz, eu não vou orar os Estados Unidos... Eu não vou lá, eu não vou dar uma vinha que eu fiz... Porque eu não vou entrar em um país, que eu não vou viver em um país... Porque eu não vou viver em um país quase tudo... Mas eu não vou ficar em um país, não vou fazer vacanhas em um cap... Não vou passar muito à aiva... E aí, eu não vou ficar... o que a gente vai vir aqui, ou não 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 vai vir aqui. Porque você vai vir aqui. Porque você vai vir aqui. Então vai vir aqui. A realidade é que as pessoas, e as eleições que vêm aqui, são eleições que vão vir aqui para a situação. Ok? Primeira coisa que você vai vir aqui, quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui? Vamos lá, você vai vir aqui. Se você vai vir aqui, mas você vai vir aqui. Mas para você vir aqui, quem vai vir aqui? E você vai vir aqui? Se você vai vir aqui, se você vai vir aqui, se você vai vir aqui, e com toda a equipe, depois a gente vai vir aqui, você vai vir aqui. que o outro país pode vir aqui, para proteger a área, para que o povo seja votado. E para que o povo seja, ou quem vai vir aqui, que pode vir aqui, e que pode vir aqui, e que pode vir aqui, para o povo seja, e se sel já que é capaz de fazer um vaca bom M. Gang ok merci anpil zami mou ive bem contem de fete si vide bel soleil 8 septem 2021 o sud de New Jersey os Etats Unis wil ne ano mensei anpil les amis mou e touta mou fe mou paket vide yon pou malfon vide yon ebyen bom kwe ma kon pli yon a la pochene bye bye mcm 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música